No senso comum, Pelotas, todo dia está fechando lojas e tem mais desempregado. Eu vou dizer para vocês que de 2021 a novembro de 2023, nós criamos 6.230 novos postos de trabalho. Esse é o nosso saldo do Caged. Saldo? Saldo. Sim, saldo positivo. Saldo positivo. Quer dizer, não é pouca coisa. Não, 6 mil. Saldo, como é que aparece isso? Sabe como é que aparece isso? Do anunciante aqui dos hambúrgueres. Los Chapas. Los Chapas. Vai ver a operação do cara. É legal, né? Operação legal. Funcionário, carteira assinada. Tudo bonitinho. Tela entrega. Quantos caras tem na volta? Só que o senso da sociedade como um todo não enxerga isso. Os movimentos. Esses dias eu fui nesse guri que tem agência de marketing. Na Orbe. Digital. No André Lara, na Orbe. É no André Salvador. O cara não tem placa na frente do negócio dele. Tá bom, mas ele é maior do que a maioria das agências do auge delas em Pelotas. É a nossa agência lá, Vazenã. Eu sei. Ele me falou. Ele tem mais gente pagando salários mais vantajosos do que... Jamais teve. Jamais teve. A gente nem sabe. Empregos na área de tecnologia, de programação. Quantas empresas aí? E aí as pessoas disseram assim, ah, pois é, fechou a rádio tal, ficou... Tá bom, é verdade. Agora, quantos programas igual de vocês tem gente fazendo por aí? É verdade. Será que está atingindo menos gente? Eu acho que não. E quantas pessoas estão envolvidas? Está vendo aqui? Tem cinco pessoas aqui. Está aqui dentro. Tem mais. E ninguém trabalha... Dinheiro não tem geração espontânea. Tem que se reproduzir. E tem mais gente. Pois é, é isso. A nova economia que, por vezes, as pessoas não conseguem enxergar. E o pior de tudo isso é que a gente não... Quando tu não consegue enxergar, tu não enxerga como oportunidade. Sim. Porque tu está preso, não é? Eu ouço todos os dias... Ah, tem um monte de lojas fechadas no centro. É verdade. Sim, mas também eu vejo todos os dias lojas importantes que estão fora do centro. Indo para outros lugares, novos mercados. Novos mercados. Nós somos uma das únicas cidades com menos de 500 a 1.000 habitantes que tem dois bairros... Planejados. Planejados. Top. Modelos. Modelos. Todos eles. Quantos caras tem lá trabalhando? Sim, sim, sim. Então, essa dificuldade, às vezes... A base... Mas também... Já me disseram isso. Tu é muito otimista. Não. Eu sou otimista. Realmente sou. Mas a gente também tem que saber onde a gente está vivendo. E os movimentos que existem. Porque, senão, tu fica na crítica. Só da crítica. Da crítica e não consegue enxergar nem as oportunidades que a gente tem. Nós... Eu falei aqui... As pessoas... Sabe o que esse cara está falando? De soja, em milho? É simples. A maior revenda da Jondia da América Latina está aqui em Pelotas. Os caras são de São Borja, a matriz, mas a revenda, a maior revenda do grupo é a revenda que está ali do lado da Ambev. E tem mais de 80 funcionários. Se não tivesse dinheiro, não estava ali. Por que esses caras estão montando uma revenda tão importante como a Jondia aqui? Porque eles estão enxergando que o mercado está aqui. Eu estou aqui fazendo propaganda. Pode ser. A For New Orleans tem uma revenda pequena. Estão construindo ali na Albert Adler. A maior revenda, a maior que é a matriz deles, que é a de Santa Maria. Produção agrícola está em crescimento no Brasil todo, né? Impressionante, está. Com certeza. Então, as pessoas... Onde estão esses empregos? Estão aí, na nova economia, de pessoas que a gente nem sabe que existem. Nem sabe. Estão aí mandando ver e tocando. Tem uma outra coisa que... Perguntar se é importante uma indústria, muito importante. Agora, a gente também tem que enxergar o seguinte. O que é melhor para nós desenvolvermos no curto prazo para resolver esse problema imediato da vida das pessoas? É gerar emprego e renda. O que é mais econômico, mais rápido para gerar emprego e renda? Setor de serviço e, especialmente, setor de turismo. Olha a oportunidade. Está certo? E a gente tem aí... A gente tem os pilares todos muito bem estruturados. Tem um setor de alimentação que, fora da capital, não sei se tem um outro no interior do Rio Grande do Sul. Opções gastronômicas. Gastronômicas, é. Temos um comércio que é modelo para o Rio Grande do Sul. Com dificuldade, mas é um setor superimportante e bem desenvolvido. Temos as universidades. Bom, nos falta indústria, é verdade. Mas tem outras economias. Temos que olhar, por exemplo, temos o Pelotas Parque Tecnológico. O Pelotas Parque Tecnológico está para a sociedade como o turismo está para a sociedade. Por vezes, as pessoas nem conseguem enxergar o que significa aquele negócio que está lá e o quanto é importante. Então, a gente precisa discutir mais isso e avançar e construir. Que é papel... A sociedade, não é? A sociedade. E é evidente que o município, o gestor público que está aí por hora fazendo, tem essa obrigação. E é evidente que o município está aí por hora fazendo, tem essa obrigação.